Dando continuidade aos ícones aqui dessa barra de VH4Sketchup, esse segundo ícone aqui, parecendo um bule, é o botão mágico. Clicando nele, que sua renderização começa. E o que seria essa renderização mesmo? É justamente o processo onde o seu 3D começa a ganhar vida. Porque ao iniciar o render, você sairá dessa imagem parecendo um desenho do SketchUp para entrar no mundo onde os materiais ficarão mais reais, terão brilho, relevo, a iluminação terá uma outra vida. Enfim, é o processo mágico que transforma seu projeto em quase uma foto real. O processo onde você dá vida às suas ideias antes mesmo delas existirem no mundo real. E olhando assim para essas imagens, você pode até pensar que está longe de alcançar esses resultados. Eu só te digo uma coisa. Se você está assistindo essa aula, você já deu o seu primeiro passo. Agora é só continuar o caminho e, principalmente, começar a se aproximar das configurações certas que estão dentro do programa. Aquelas que vão te dar mais resultados ao invés de ficar fazendo você bater sua cabeça sem sair do lugar. E eu, Ina, estou aqui para te ajudar a encurtar esse caminho e chegar a um alto nível de apresentação. E uma observação que eu também gostaria de te dizer ainda nessa aula é que, se abrimos aqui o Asset Editor, encontraremos esse ícone igualzinho aqui. Ou seja, por aqui também é possível clicar para iniciar a mágica da renderização. Agora conheceremos um tipo de renderização que eu adoro usar para fazer vários testes de como está ficando a iluminação do projeto. De forma muito rápida e praticamente instantânea, temos uma visão do resultado do render. É realmente bem prático. E como é que isso acontece? Simplesmente, quando vamos nessa barra de ferramentas aqui do Virei Force SketchUp, encontraremos esse ícone, que inclusive é parecido com o ícone anterior, mas tem essa mãozinha. O que significa isso? Basicamente, é a possibilidade que o Virei nos dá de renderizar a nossa cena em tempo real. Porque assim, quando renderizamos apertando nesse ícone, aparece essa nova caixa e podemos mexer aqui à vontade na tela do SketchUp, que a renderização continuará acontecendo normalmente nessa janela, certo? Agora, se clicamos nesse segundo ícone, ele dará início a uma renderização chamada em tempo real. Onde se eu mexo a tela do meu SketchUp, veja que a renderização começará a se movimentar aqui também. Veja que se você deixar a tela parada, ele vai renderizando aos pouquinhos, melhorando a qualidade. Acontece que se você mudar qualquer coisa no seu projeto, como a cor de um material, ou a posição da luz, ou simplesmente mexer um pouco aqui na tela do SketchUp, ele reiniciará esse processo do render e então será necessário manter a tela estática novamente para vermos um pouco melhor o resultado que está sendo gerado. Acontece que esse tipo de renderização em tempo real é interessante como uma pré-visualização de como está ficando o seu projeto. E definitivamente, não é recomendado para usar como uma renderização final do seu projeto. Portanto, sempre use esse ícone daqui para fazer as renderizações finais do seu projeto. Combinado? E um outro detalhe muito importante é que para você usar esse tipo de renderização em tempo real, é necessário que o seu computador tenha uma boa placa de vídeo. Porque a renderização normal, clicando nesse ícone, é feita usando o seu processador do computador. E a renderização em tempo real utiliza a sua placa de vídeo. Ou seja, se você não tem uma placa de vídeo no seu computador, ou se tem, mas é muito fraca, o render em real-time poderá travar o seu computador. Então, fique esperto. E se clicarmos nesse ícone aqui do Asset Editor, em seguida, nessa setinha aqui, veremos que também existe a opção do render real-time seguindo essa direção, onde você vê aqui o ícone com o bule e a mãozinha. Uma outra possibilidade de adicionarmos esse tipo de render é habilitando ou desabilitando essa opção aqui chamada Interactive, que é a mesma coisa do render real-time. Em seguida, clicamos no ícone com o bule com a mãozinha, que o render começará.